Léo Santana foi a atração principal da bicareta de Januária, na cidade de Januária em Minas Gerais. Confira agora os melhores momentos. Léo Santana foi a atração principal da bicicleta de Januária. Léo Santana foi a atração principal da bicicleta de Januária. Léo Santana foi a atração principal da bicicleta de Januária. Léo Santana foi a atração principal da bicicleta de Januária. Léo Santana foi a atração principal da bicicleta de Januária. Léo Santana foi a atração principal da bicicleta de Januária. Léo Santana foi a atração principal da bicicleta de Januária. Um salve com a minha alma Um salve com a minha alma O que? Um salve com a minha alma Se tiver gostado de ser Agora não é salve com a sua empresa E salve com a minha alma Ai, ai, amor, morre com a minha alma Que a tua mão Que a tua mão Ai, amor, morre com a minha alma Correio, morreio, morreio, morreio A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL